Uma tentativa com o Paulo Nunes, chega para cortar César Augusto Ele chuta a bola, bate no Emerson Emerson arranca pela minha esquerda, passou pelo Valmir Olha lá, na ponta esquerda Está pintando o primeiro gol do Grêmio Levantou para o Zé Alcino, passou nele, salvou César Augusto Voltou para o ar, se domina, vai para a bola Batirou, bate no aniversário, vai para a Liga de Fundo É novo escanteio Quem pensava que isto aqui fosse o inferno da portuguesa Acertou, Benfica Eu diria que é pior do que o inferno Falhou a zaga, o chute no mar, se bateu E saiu para escanteio o próprio Arce Cobra Arce está colocado para a cobrança do escanteio Foi para a bola, levantou, afasta César Augusto Voltou a bola para o Zé Alcino, dominou fora Tentou para o Paulo Nunes, não tem impedimento Vai marcar e atirou, gol 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 do Grêmio Um já está, muito cedo Dois e meio de partida no primeiro tempo Um já foi O inferno da portuguesa está estabelecido Paulo Nunes faz o gol quando toda defesa para e o Grêmio varca 1 a 0 Um já está, falta só um, só umzinho Um golinho para o Grêmio ser bicampeão brasileiro Repita comigo, torcedor do Grêmio número de gol é Paulo Nunes, Benfica Paulo Nunes se ajoelha Ele começa a ser o goleador do campeonato brasileiro E mais do que isso o Grêmio começa a ganhar a competição Foi rápido Na esquerda Zé Alcino dentro da grande área para o Paulo Nunes Parou a zaga da portuguesa querendo impedimento Pelo menos dois jogadores davam condição O Paulo Nunes evoluiu um pouco Saiu o Klemmer Ele chutou com a perna esquerda e marcou o primeiro gol do Grêmio Vianney Na inexperiência da zaga da portuguesa O escanteio cedido na cobrança O rebote, o Paulo Nunes entrando e batendo O jogo começa agora E é por uma vitória simples, Santana Não posso acreditar Não posso acreditar Vai dar Não posso acreditar Foi de canhota, Pedro Isto é uma mensagem do céu Kleber Grabauska Falta só um gol, Kleber Paulo Nunes faz seu décimo sexto no Brasileiro E alcança a Reinaldo do Atlético na artilharia O Grêmio tem o artilheiro do campeonato Melhor ataque Agora só falta um gol para o título Olha o levantamento para a função Cortou a zaga, rebote o Ailton Uma bomba, gol 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 do bicampeonato Gol do B O Grêmio é B O Grêmio é B O Grêmio é B Bicampeão do Brasil O Grêmio é bicampeão do Brasil Ailton é o nome do gol O Grêmio é bicampeão do Brasil O Grêmio O Grêmio O Grêmio é bicampeão do Brasil O Grêmio no gol do Ailton Fala Ailton 40 minutos E está para complementar Ailton é o nome do gol Repita comigo o torcedor O nome do gol é Ailton O Grêmio é bicampeão do Brasil Macedo Tinha que ser assim Tinha que ser no sufoco Na garra Na determinação Bola levantada na área Zé Afonso Trombou com a zaga Trombou com o goleiro Aí deu rebote A bola sobrando dentro da área Na perna Canhota do Ailton Ele veio Mandou uma bomba Um chute Violentíssimo O Grêmio é campeão Brasileiro De 1996 Vianney Carlet E no gol do bicampeonato Do Grêmio Brilhou mais uma vez A estrela de Luiz Felipe A mexida dele A entrada de Ailton O gol Uma bomba Indefensável Santana Olha eu não acredito Deve faltar ainda Uns 30 minutos É o Adilson Aqui do meu lado É o Pedro É o Pato Mori É a torcida Se iluminando Com os fogos Eu não acredito Faltam 30 minutos Ainda não é campeão Vamos segurar A portuguesa É um sonho É uma fantasia É uma loucura Quinto gol de Ailton No Brasileiro O gol 52 Do Grêmio É o gol do título O Grêmio é binacional E estreia dia 19 de fevereiro Na Libertadores Contra o Cruzeiro